A Comissão de Funcionalismo Público se reuniu na última quinta-feira. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos do PSDB, convidou um grupo de ex-servidores públicos para discutir a falta de pagamento de salários e aposentadorias. Então, veio vários funcionários públicos, como vocês puderam ver, né? Pessoas que se aposentaram, trabalharam muitos anos na prefeitura, um 36, outro 38, outro 19, outro 20, né? Então, o que a gente queria dizer? Na realidade, a gente fica triste por essa situação. Por que triste por essa situação? Porque muitos foram mandados embora e aposentaram em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós estamos entrando em dezembro e até agora ninguém recebeu a sua rescisão, ninguém recebeu ainda a sua aposentadoria. Eles estão pagando pessoas que recebem até 4 mil reais e não estão pagando aquelas outras pessoas que têm um valor maior. Então, o que acontece? A comissão de fazenda público, que é presidida por mim, o vereador Jair Celestino, nós combinamos aqui que nós vamos fazer uma reunião com o secretário André de Finanças e ver realmente a programação que vai ser feita para pagamento desses pais de família. Porque esses pais de família, eles trabalharam durante todo esse período, se dedicando, alguns até nunca faltaram no seu serviço. O que eles ganharam com isso? Ganharam ou que não estão recebendo o seu pagamento. Vão passar no mês de dezembro, no mês de janeiro, pelo que nós estamos vendo, quase um ano sem receber. Então, nós vamos forçar essa situação para fazer uma programação para que eles recebam as suas rescisões, recebam as suas aposentadorias, para que eles possam ir agora na melhor idade, curtir a sua família e fazer o que eles têm que fazer, que é o descanso. Nada mais do que merecido, para não chegar nesse estresse que está. Então, na realidade, hoje a gente acredita que sejam por volta de 220 funcionários que não receberam. E no diário oficial de toda semana, aparecem mais e mais nomeações. E aí, qual é o critério usado? É os comissionados que estão recebendo? Quem está recebendo? Então, qual é a ideia nossa aqui? É que recebam o pagamento aqueles que são mais antigos. Paga-se a folha de maio, paga-se a folha de junho, paga-se a folha de julho, agosto. E não pagar agora novembro e dezembro os que estão sendo mandados embora e deixar os que já estão há sete, oito meses sem receber. Então, nós vamos conversar com o André, já foi oficiado para ele no dia 18. Estamos aguardando a resposta de quanto é os valores. E se a Secretaria de Finanças tem uma programação exata para poder pagar eles, se Deus quiser, antes do final do ano, antes da virada do ano. Com mais um problema, né? Porque a Prefeitura já fez a DIRF, já tem o Imposto de Renda. Se for pagar eles o ano que vem, na Decaração de 2016 vão ter problemas. Então, são vários problemas que vão acarretar e a Prefeitura não está verificando essa parte.